Sra. Presidente, mais uma vez, a marca Miss Povod, o mais semanário, com o apoio da Câmara Municipal, aqui a fomentar a beleza para o velho. É, é um evento que decorre neste fim de semana fantástico, com o fim de semana das galas da Povod. Aproveitamos a infraestrutura aqui montada e um agradecimento especial ao mais semanário pelo facto de, ao longo de um ano, organizar este festival. A forma como as nossas jovens participam, os sonhos que querem realizar, esta é também uma área onde há muita gente a investir. E, portanto, é um fim de semana de grande alegria para todos. E os parabéns, mais uma vez, ao mais semanário, por esta magnífica organização. Mas fala aí, ao lado da imprensa, o papel da imprensa local... O papel da imprensa local é fantástico, como sabe. E, portanto, esta também é uma forma que temos de apoiar a imprensa local, fazer com que ela tenha condições para continuar a desempenhar o seu papel, a importância que a imprensa local tem, quer que seja na pluralidade da informação, quer seja na divulgação das coisas da pólvora e da informação para que os cidadãos estejam mais conhecedores daquilo que se passa. E, portanto, é um papel insubstituível. E, naturalmente, o município tem que dar o seu apoio para que haja cada vez mais condições para que a imprensa local possa desenvolver esta sua atividade imprescindível numa democracia moderna. Muito bem, só para concluir, esta Miss Palva do Brasil começou no Casino, agora vai no pavilhão municipal, acha que tem crescido esta Miss Palva do Brasil? É, quando foram feitas... Foi feita uma sessão no Casino, depois eu vi a oportunidade de juntar, neste fim de semana em que nós ocupamos o pavilhão, com a gala de desporto e aproveitar a infraestrutura. E, portanto, a partir daí passamos para aqui. E, portanto, naturalmente, isto tem potencial de crescimento, as condições são ótimas, o espaço é magnífico, e, portanto, acho que foi uma boa aposta esta de fazermos este evento aqui no pavilhão municipal. Miss Fotogenia, satisfeita? Estava à espera ou esperava mais? Sim, está satisfeita. Não esperava, de facto. O meu objetivo, quando entrei aqui, era dar o meu melhor e que foi-se como que foi-se, era aproveitar a experiência, uma experiência diferente que nunca tive, é a primeira vez. Estou muito contente pelo resultado e, para o ano, em princípio, há mais. Esta experiência, já falou na experiência, como é que foi a relação com os colegas? Foi fantástica mesmo, foram momentos incríveis, são marcantes mesmo, e voltava a repetir tudo. O seu futuro passa pela moda ou é a OVL mais como um hobby? Para esta área? Eu penso que sim, também é um futuro que eu desejaria, é o mundo da moda, contudo, neste momento vai passar a ser um hobby. Bruno, não foi a primeira vez que participaste e vi que ficaste um pouco emocionada, como é que foi esta a segunda passagem para o município municipal? E o que é que te fez sentir assim? Comecei desde 2015, foi a minha primeira vez em Pescova, este ano decidi tentar a minha sorte outra vez, não estava à espera do lugar que consegui, lutei muito, foi um esforço muito grande, estou muito contente e agradeço a toda a gente que sempre esteve do meu lado, porque sem ele nada, isto fazia sentido. Como é que foi a experiência? Em comparação com a primeira, nos achava uma diferença, mas foi a experiência? Muita diferença, porque em 2015 eu não tinha noção daquilo que era o mundo das Misses, não tinha experiência nenhuma, neste momento já tenho base, já aprendi com duas pessoas que têm mais experiência neste mundo, às quais estou extremamente grata, e disto levo as amizades, é aquilo que nós levamos deste concurso, um prémio é apenas uma creche. Muito bem, e nessa área da moda, é algo que tu queres seguir, ou é o que mais tem uma passagem? Isto é mais um hobby, eu pretendo mesmo ingressar na universidade como estou, tenho como objetivo ser profissional trainer, por isto isto não passa apenas de um passo a tempo. Raquel? Sim. Não vou deixar-te parar, que tinhas uma grande falange de apoio, achas que eras uma das grandes favoritas a ganhar, ou estás satisfeita por ter sido a primeira dama de nós? Sim, sim, nós entrámos aqui, toda a gente pediu aldade, todas estávamos ambiciosas pela mesma coisa, não vamos dizer, ah, eu não gostava, todas nós gostávamos, todas nós já somos umas grandes vencedoras, por este desafio, podermos encarar este público, e acho que todas nos saímos bem, cada um na sua posição de parto. Como é que foi esta experiência, desde o momento em que te inscrevesse, até esta gala hoje? A experiência foi maravilhosa, foi isso que eu disse também no discurso em falso, há um ano atrás não sei se participaria, mas tenho a certeza, e foi com algumas pessoas, foi maravilhoso, que me dissessem, ah, no início estava receosa, no início estava receosa, mas estes dias, principalmente este dia, foi fantástico, maravilhoso, são excepcionais já apoiarem-nos, entrávamos nos bastidores, 10 pessoas atrás de nós, toda a gente empolgada por nós, toda a gente a torcer por nós, porque nós sim, somos uma equipa. Para acabar a área da Moldeal, que tu vês a fazer no futuro, ou foi apenas uma passagem? Isto começa por ser uma passagem, nunca se pode dizer não, aos desafios, acho que nos devemos sempre a encarar os desafios, por isso quem sabe no futuro, se houver propostas, se não, também seguimos outras áreas que também gostamos. Luís Ferreira, a sua filha ganhou dois prémios, como é que lhe viu esta noite? Mais um objetivo atingido, era um sonho dela participar na Miss Pobla, e voltou novamente a este ano, e atingiu o objetivo a que se propôs. E estava à espera? Fiquei muito contente, eu, por mim, estava à espera que isto acontecesse, mas, há sempre aquela dúvida, não é? Claro. Fica no ar, até saírem os resultados por parte do Júri, porque fiquei satisfeita. E ela também. Quando ela se inscreveu, como é que olhou para a participação dela na prova? Positivo, porque ela gostava disto aqui, gostou muito da experiência, das amizades em que conseguiu, portanto, junto da equipa, e, portanto, foi muito bom para ela. Tu ganhaste dois prémios, vou começar só pelo Miss Pobla, como é que te sentiste? Estavas à espera. Eu primeiro não estava à espera, porque já tinha ganho de simpatia, então achei, ok, vai acontecer mais nenhum, vou ganhar mais nenhum prémio. E aí, chamar o meu nome, fiquei bastante surpreendida, mas eu dei a experiência, aderei a sensação de ter ganho. Mas ganhar dois prémios, foi então, foi completamente surpreendente para ti? Foi surpreendente, primeiro, porque minha simpatia é uma coisa muito relativa, porque depende se tu dares bem com a pessoa ou não, e eu não estava à espera, e depois Miss Pobla, foi mais surpreendente, porque acho que estivemos todas muito bem, e a escolha era muito difícil, portanto, eu nunca esperei que fosse eu. E o que é que achas que fez a diferença para ti, para tu ganhares o Miss Pobla Brasil? Eu acho que é mesmo, o facto de eu aproveitar a passarela, e não pensar em mais nada, e eu divirto-me em cima da passarela, e não pensar em mais nada, eu gosto de estar em cima dela. E desde o momento em que te inscreveste, até esta gala, como é que foi toda esta experiência? A organização, as amigas, como é que foi isso? As amigas sempre te agiram bem. A organização, era mais a propor dos vestidos, era meio complicável, mas, falando com as pessoas certas, com os vestidos certos, se sabe. E no futuro, isto é uma área que tu queiras seguir, ou foi apenas por hobby, e como é que tu olhas para o futuro? Sinceramente, o que eu gostava de seguir, seria design de produtos, ou design de móvel, mas, fica uma facilidade. O que eu gostava de seguir,